Oi, cancerianos! Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece ainda, eu sou Zayla, gente. Tudo bem? Trago pra vocês, através de nossa mamãe Amanjá, o Doiá, minha mãe, ela vai falar pra vocês as novidades, surpresas, acontecimentos no mês de dezembro na área amorosa de vocês, tá bom, gente? Vamos ver o que ela conta, né? Signo de câncer, solar e ascendente. Guarda só a energia que for pra você. Se você estiver lidando com alguém desse signo, sim, eu posso estar falando diretamente com você nessa leitura. Se preciso for inverter as energias, fique à vontade, ok? Gente, vamos lá. Amanjá, minha mãe, o Doiá, minha mãe. Vamos ver o que a gente tem para os cancerianos. Signo solar e ascendente, área do amor dezembro. Começamos aqui com o tarô, né? Esse aqui é o tarô dos magos, tá bom, gente? Na descrição do vídeo tem os meus contatos para agendamento de consulta particular. Ou Instagram, via Instagram, arroba oráculo de Zayla, tudo junto. Ou por e-mail. Gente, quero convidar vocês para me seguirem lá no Instagram. Segue lá, vai lá conhecer meu trabalho lá no Instagram. É arroba oráculo de Zayla, tudo junto. Gratidão. Vamos lá, tarô dos magos. Agora vamos tirar uma carta do tarô Anjos do Romance. Nós temos aqui o sete de pentáculos, o ermitão, o carro, o nove de pentáculos, o dez de espadas, o quatro de paus, o cavaleiro de espadas, a transformação, a lua e caiu aqui a roda da fortuna. Tá bom? Acontecimentos, mudanças, tá? Então mudança na vida sentimental aí dos cancerianos, acontecimento na vida de vocês, a roda da vida girando, as coisas acontecendo, as coisas em movimento, alguns momentos de instabilidade, de altos e baixos na vida amorosa de vocês nesse mês de dezembro. Tá bom, gente? É que fala de uma pessoa que entrou na vida de vocês, vocês já podem ter conhecido, outras pessoas ainda vão conhecer, a gente não tem controle sobre o tempo. Uma pessoa que entrou na vida de vocês com o pé no peito aí, já querendo mudar alguma coisa, uma pessoa de muita ação, muito dinâmica, faz e acontece. Sabe aquela pessoa que chega até cansar às vezes, né? Mas é uma pessoa muito focada, tá, gente? Uma pessoa muito focada mesmo, que sabe o que quer, uma pessoa de ação, ela chegou na vida de vocês e entrou entrando, tá? Querendo mudar alguma coisa. Então, assim, tem recompensa na vida sentimental de vocês? Tem. Tem crescimento? Tem. Tem prosperidade? Tem. Tá bom, gente? Então, tem coisas boas na vida sentimental, sim. Vocês colhendo os frutos, vocês tendo a recompensa daquilo que vocês plantaram lá atrás, tá? A coisa crescendo, sim. Quem está numa relação, está crescendo, sim. Tem tudo aí pra dar frutos a essa relação. Tem tudo para progredir a relação, tá bom, gente? Aqui fala também que é um mês de paciência pra vocês. As coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. No momento que tiverem que acontecer. Não adianta querer adiantar nada, atropelar as coisas, não, tá? É tudo no seu tempo, tá bom, gente? Tudo no seu tempo. Tem respostas que vocês estão buscando, cancerianos, que vocês já sabem qual é. Está dentro de vocês, pra vocês acessarem a necessidade de procurar a solitude. Pra vocês, sabe, estarem com vocês mesmos. E lá no fundo do coração, gente, buscar as respostas que vocês querem, tá? Prestem atenção na intuição de vocês nesse mês de dezembro. Tem aí, cancerianos finalizando um sofrimento, tá? Tá no final aí o sofrimento. Teve um término de uma relação. Vocês carregando esse sofrimento há algum tempo. Mas algo me diz que está no fim. Porque vocês iniciarão um novo ciclo. Vocês deixarão o passado pra trás. Então, pronto. Os cancerianos chegarão e falarão. Chega. Não quero mais. Acabou. Não quero mais sofrer. E vocês deixam o passado pra trás e olham pra frente. E começam um novo ciclo na vida de vocês. Então, sim, finalzinho de sofrimento pra vocês aí, tá? Gente, vocês vão entrar numa energia de muito foco na vida sentimental. Vocês querendo sucesso. E vocês conduzindo a vida de vocês pra isso. Porque vocês vão entender que o sucesso na vida sentimental, na vida amorosa, só depende de vocês e de mais ninguém. Então, se vocês se esforçarem pra que a vida sentimental tenha sucesso, vai ter. Então, muitos cancerianos focados, olhando pra frente, rumando com as rédeas da vida. Tá? Nas mãos. Sabe? E rumando. Tá bom, gente? Seguindo em frente. E obtendo o êxito que vocês querem, o sucesso que vocês querem na vida sentimental. Aqui fala de muitos cancerianos comemorando a estabilidade na vida sentimental. Então, vão comemorar o momento de sucesso que estão passando, de estabilidade nas suas relações. Vai ter comemoração. Aqui fala também, cuidado com ilusões. Vocês podem estar iludidos aí nesse mês de dezembro com alguma situação. Pode estar acontecendo um problema na vida sentimental de vocês e vocês não estão percebendo. Tá bom, cancerianos? Vocês podem estar iludidos. Prestem bastante atenção nos sinais. Tá bom, gente? Muita atenção. Bom, vamos ver aqui. Baralho cigano. O que que o baralho tem pra contar pra vocês? O que que o povo cigano conta? Caiu a carta. O lele, sentimento, amor, sentimentos verdadeiros, coração aí cheio de alegria, de amor. Foi flechado pelo amor, né? Sentimento, gente, de coisas verdadeiras aí, tá? O que mais? Uh, lalá. Um novo ciclo pra vocês. Uma escolha. Bom, tem canceriano aí que vai ter que fazer uma escolha na área sentimental, né? Novo ciclo pra vocês, gente. Então, vocês iniciando um novo ciclo. Vocês deixando pra trás o que não serve mais. Deixando pra trás alguns sentimentos, de repente, que não servem mais, que não fazem mais sentido. E indo para um novo ciclo na vida de vocês, olhando pra frente. E vai chegar o momento de uma escolha que vocês terão que fazer. Então, chegarão numa encruzilhada aí, né? E uma escolha. Vamos ver aqui o que o oráculo dos ciganos conta. Povo cigano, o que a gente tem pra contar para o signo de câncer? Signo solar e ascendente para a área do amor, nesse mês de dezembro. Odoyá, minha mãe, Emanjá. Bom, saiu aqui uma reflexão cigana, eu vou ler pra vocês. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste-a usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Não tem nem o que falar sobre essa carta, certo? Câncerianos já falou tudo o que tinha que falar. Oráculo, anjos, o romance. O que a gente conta para o signo de câncer? Signo solar e ascendente. Qual é a mensagem? Você anda chamando a sua alma gêmea. Sim, você anda chamando a sua alma gêmea através de afirmações, de visualizações e de orações. E isso faz com que ela esteja mais próxima de você, tá bom? Então, está dando certo aí pra quem quer a sua alma gêmea e anda chamando, né? Gente, é isso, cancerianos. Quero convidar a todos para o sorteio que eu farei no início de janeiro, depois do dia 5, de uma consulta de tarô comigo para a área do amor. Para você participar, você tem que ser inscrito no canal. Deixar aí nos comentários, quero participar do sorteio. Até o dia 31 de dezembro, às 0 horas do dia 31, você pode concorrer, você pode deixar o seu nome aí. Depois desse horário, estão encerradas aí as possibilidades de participar do sorteio, tá bom? E o sorteio acontecerá depois do dia 5 de janeiro de 2022. Boa sorte a todos. Você tem que ser inscrito no canal e deixar aí nos comentários se querem participar do sorteio. Um beijo no coração de vocês. Que nossa mãe Eman já cubra vocês de muito amor, de muita tranquilidade nesse mês de dezembro. Paz para todos vocês. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.